Fala pessoal, tudo certo? Me chamo Glaucio Lemos e sou Cloud Advocate em JavaScript pela Microsoft. Nesse vídeo vamos aprender a como usar a instrução switchcase no TypeScript. Vamos nessa? Bom, assim como no JavaScript, a instrução switchcase no TypeScript ela executa uma instrução de várias condições. Ela avalia uma expressão com base em seu valor que pode ser um boolean, um number, um byte, um int, um long, ou até mesmo um tipo num, um string, e por aí vai. Uma instrução switch, ele tem um bloco de código correspondente a cada valor. Quando ele acaba encontrando essa correspondência, ele é o bloco, ele acaba sendo executado. Assim, conforme nós podemos ver nessa imagem. Nós podemos ver ali que todo o código começa, né, tem um seu start ali, ele entra na outra premissa ali do switch, ali com uma expressão, e vai verificando em qual case, em qual caso, tá, justamente aquela instrução do switch. Quando ele encontra aquela verificação, ele vai entrar, ele vai entrar em um dos cases, por exemplo, vamos supor um case 2, e depois vai para o end. caso ele não encontre uma correspondência, ele pode entrar no bloco default e concluir o código. Mas e com respeito à sintaxe, Glaucia, como é que seria em relação no TypeScript? Ele é muito parecido com o JavaScript, tá. Ele pode conter inúmeros cases dentro de instrução, mas vamos entender cada um, cada um deles. por exemplo, o case, ele deve ser seguido apenas por uma constante e depois por uma vírgula, ele não é aceito de outra variável ou expressão. O break, ele deve ser escrito no final do bloco de código, então dessa forma indicará que a instrução, ao sair da instrução switch, né, que não devemos escrever a palavra reservada break, caso a gente não escreva essa palavra reservada break lá, continuará a executar com o valor correspondente ao bloco case subsequente. E o bloco default, ele deve ser escrito no fim da instrução switch, ou seja, ele vai ser executado quando nenhum case é correspondido. Bom, aqui tem um exemplo muito simples, conforme eu falei com vocês, durante este módulo 3 ele vai ser bem rapidinho, justo porque eu acredito que se você já assistiu ao módulo 1 e ao módulo 2, eu subtendo que você pessoa programadora, já tem o conhecimento necessário em relação a fluxos de controle de outras linguagens. Até porque aqui, o que a gente está aprendendo aqui, está tão distinto de outras linguagens, tais como, por exemplo, o JavaScript, o Python, o C Sharp, Java, entre outras. Mas vamos focar aqui neste exemplo. Nós temos aqui uma variável que nós chamamos de flor, e essa variável é do tipo string, e ela está definindo ali como tulipa. Dentro do switch nós temos vendo, nós podemos ver ali uma expressão ali, né, um flor. E dentro desse switch nós temos inúmeros cases, nós temos diferentes tipos de flores. Nós temos ali rosa, violeta, tulipa. Então, o que que vai acontecer? O switch ele vai analisar case por case, e vai analisar onde que se encontra justamente definida a minha tulipa. Então, ele vai verificar, vai entrar no case, opa, não é aqui, opa, ele vai entrar na violeta, opa, não é aqui, ele vai entrar no tulipa, opa, é aqui. Então, ele vai ali, tá? Mas vamos supor que no case onde está escrito tulipa esteja escrito girassóis. Como é que procederia? Ele verificaria case por case, opa, então não está em nenhum desses cases. Então, vou lá no default, então você tem que definir uma outra flor. Aí a gente entende também, porque que a gente não vê tantos casos, a gente ensina sobre o switch case, tá? Mas a gente não vê ele com tanta constância nos blocos de código, porque você, veja bem. Vamos supor que existe, sei lá, inúmeros tipos de flores, existem 200 tipos de flores, mas eu preciso encontrar somente uma. Aí você vê que ele não é, ele não é performático como o for, por exemplo, né? Então, a gente, sabendo disso, a gente evita de fazer uso desse fluxo de controle. Mas a gente ensina porque está dentro do escopo de ensinar justamente esse fluxo de controle, mas ele não é nada performático, tá? A gente vai estar falando de outros casos mais performáticos, por exemplo, do while, for each, o for, esses são bem mais performáticos, tá? Mas evitem sempre que possível usar o switch case. Bom, no próximo vídeo nós vamos estar fazendo justamente esse exemplo aí e mais um outro. Como eu falei com vocês, vão ser exemplos bem simples, até porque eu subentendo que na premissa de que você já entende em relação a fluxo de controles, em relação a JavaScript. e nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.